Júnior Santos viveu noite de craque na vitória do Botafogo por 2 a 0 sobre o Atlético Mineiro, o atacante se impôs com força física, velocidade e dribles desconcertantes, sendo um dos grandes destaques do jogo. Em entrevista exibida no programa, Sport TV News Júnior Santos resumiu a atuação, aos risos. Ah, hoje eu estava rabiscando né? Brincou. O ponta-direita saiu de campo substituído no segundo tempo, e foi ovacionado pela torcida, em reconhecimento à grande exibição que teve. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.